E a gente... Muita gente não sabe disso, tá? Mas olha só, você tem duas coisas que acontecem aqui. A gente tem a thumbnail, que serve pra atrair as pessoas, e a gente tem o título, tá? A thumbnail, ela tem que ser uma coisa que seja um facilitador do título, ok? Então se tua miniatura for um facilitador do título que você bota no teu vídeo... É... For um facilitador daquilo que você bota no seu título, a pessoa fica com muito mais vontade. Por quê? Porque ela não lê o título, normalmente, pode reparar, eu tenho um movimento na internet. Você normalmente vê a miniatura do vídeo, vê a miniatura lá no YouTube, pra clicar e tal. E aí depois, se você quiser, você lê o título. Então, o título, na verdade, não tem que ser uma extensão da miniatura, tá? Mas a miniatura, ela tem que ser uma imagem que queira dizer aquilo que você tá falando no teu título. Então eu vou te dar de ser o último vídeo que eu postei aqui no Dicas do Gelli. Vai, rapaz. É, olha aqui o vídeo. Como monetizar mais... É, vou ser pra mim. Como monetizar mais rápido o seu canal no YouTube, passo a passo. E ali a miniatura tá dizendo ali, ó. Tá dizendo aqui a miniatura. Deixa eu ampliar aqui. Olha a miniatura aqui, o que que tá dizendo? Mil inscritos em quatro mil horas. Com dois tiques, assim. Monetizar rápido. Sou eu que faço as miniaturas do meu canal, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Você vê essa miniatura, você já fala assim, pô, é pra monetizar mais rápido. Tá ligado? Aí você lê o título, você vê. Como monetizar mais rápido o seu canal no YouTube. Entendeu? Então, o negócio aqui é o seguinte. O negócio aqui é o seguinte. Se você entende que a miniatura é a primeira coisa que as pessoas veem e faz uma boa miniatura. E se você faz um título. Porque o objetivo do título é, obviamente, chamar atenção assim como a miniatura, tá? Mas se você fizer uma miniatura porcaria, o teu título vai ser cagado também. O primeiro movimento das pessoas é bater o olho na miniatura, tá? E aí você utiliza isso aqui de duas formas. A primeira forma é você fortalecer. A primeira forma é você fortalecer o SEO do teu vídeo. Se teu vídeo tem um bom SEO, isso vai fazer com que teu vídeo apareça lá nas primeiras pesquisas do Google, tá? Do YouTube, né? No caso, do SEO pra YouTube. Vai aparecer nas primeiras pesquisas. Se você fizer um bom SEO. Um SEO inteligente, na verdade. Não é nem questão de ser bom. Ele precisa ser inteligente. Só que, se você tem um bom SEO, mas você tem uma miniatura ruim, o que que vai acontecer com o teu CTR? O que que é o CTR? É a taxa de clique. Eu já expliquei um monte de vezes. O CTR é baseado no título e ele é baseado na miniatura, tá? Na thumb, né? Deixa eu escrever também, não sei se eu não sei perder. Na thumb aqui. Então, o CTR é o quanto do teu título atrás de pessoas e o quanto a miniatura atrás de pessoas. Só que o título ainda puxa mais uma coisa, que é o SEO. Entendeu? Então, o que que é o ideal? Você ter um CTR aliado com um SEO. O que? E aí, se teu vídeo aparecer nas buscas, você vai marcar por causa do CTR. Bom, entendeu? Por que que eu digo que é tão importante e as pessoas menosprezam isso? Eu sinto muito isso. Eu dou muita dica aqui. E, às vezes, parece que eu tô meio que falando pro ar. É, fortalece a tua miniatura e entenda como fazer SEO pros seus vídeos. Se você começar fazendo um bom SEO, cara, é questão de meses até teu canal nascer. Um SEO inteligente, tá? Um SEO profissa. Então, é realmente questão de meses até teu canal começar a bombar, tá? Então, isso aí só pra vocês entenderem a importância que tem a miniatura. É importante sim. É essencial. Tá? É indispensável. Tanto é que os maiores canais do YouTube normalmente fazem... Fora o Whindersson. Por isso que eu falei normalmente, né? Fora o Whindersson. Os maiores canais, os top canais do YouTube são os caras que têm melhor CTR. Tem uma miniatura melhor que a maioria do resto da galera. Tá? Gostaram das coisas? Comenta aí que eu quero saber. Comenta aí que eu quero ver se vocês gostaram das dicas. Caio Monteiro. Obrigado aí pelos R$ 100,00. Muito obrigado, Caio. Um abraço pra você, meu querido. Então é isso aí, galera. Treinamento legal aí pra vocês. Pegaram as dicas. Deixa eu deixar isso aí. Tô bem pesado pra caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos analisar o canal. Tá aqui em mim. Opa. Show de bola. Beleza. Vamos que vamos. Olá, Gelli. Começamos o nosso canal tem duas semanas. Gostaria de saber a sua opinião pra saber se está bom ou ruim. Cara, olha só. Deve... Eu vou analisar porque eu li o teu comentário. Mas entenda o seguinte, cara. Você tem canal há duas semanas. Então você não vai ter tanto conteúdo pra eu avaliar. Entendeu? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se você tem dois vídeos. Entendeu? Tipo assim, o que que eu vou avaliar dois vídeos? É difícil, entendeu? O que que eu recomendo aqui? Já tô vendo alguns erros que já dá pra corrigir de cara. Não é bem erro. É uma coisa otimizar. É você otimizar o teu canal. Não é erro necessariamente, tá? Primeiro. Você postou vídeos com uma duração muito diferente. Então, o primeiro vídeo que você postou tinha 12 minutos. O segundo tinha 6 e 40, né? Quase a metade do tempo. Entre um e outro. Qual deles teve uma performance melhor? Então você tem que analisar. Ah, foi esse vídeo de 6 minutos que teve uma performance melhor. Ele, mesmo sendo um vídeo menor, proporcionalmente... Testa isso. Vê se isso é uma verdade. Poste mais vídeos com essa duração. Desculpa. Se você consegue realmente uma retenção melhor, pelo menos o tempo do vídeo. Que às vezes acontece. É o formato do vídeo que é melhor, mais curto. Às vezes acontece. Ahn... Com relação a...